Olá pessoal, tudo bom? Então, como vocês viram no vídeo anterior, eu escovei meu cabelo, tô com esse cabelo liso aqui que tô super estranhando, assim, eu vejo minha sombra e não me reconheço Tô me acostumando ainda, mas confesso que não é algo que eu pretendo deixar por muito tempo, não Mas enquanto isso não acontece, vim gravar pra vocês um vídeo onde eu vou reproduzir alguns penteados que eu fiz, né, aqui no canal e também lá no Instagram de cabelo cacheado e peguei vários penteados do último vídeo que teve aqui, né, de penteados aqui no canal e então ele tá bem fresco, acredito na memória de vocês e a gente vai reproduzir e ver como fica, né, como fica diferente do cabelo liso pro cabelo cacheado Então vamos lá! De alguns penteados eu tenho apenas a foto e de outros eu tenho o videozinho, né, que foi o vídeo anterior Então em alguns penteados vocês vão ver fotos e em outros vocês vão ver vídeos E o primeiro penteado que eu vou fazer é este aqui Esse é um dos penteados que eu mais uso no meu dia a dia e confesso que eu meio que já fiz ele hoje porque eu precisei sair e tinha que dar um jeitinho no meu cabelo porque eu ainda não tô acostumada, né, onde colocar, como colocar esse cabelo aqui Então eu já fiz ele, mas vamos dar uma olhada aqui pra ver como é que fica Então, eu pra fazer esse penteado eu prefiro fazer com essas pirainhas assim É... dá pra fazer com grampo também, mas eu realmente prefiro essa ferramenta aqui Então, eu simplesmente pego essa parte aqui da frente assim Subo Junto aqui em cima Pego a pirainha E coloco aqui Só que eu vou... Eu boto um pouquinho assim pra frente Pra formar um volume E é basicamente isso Aí ele tá com um monte de frizz Uma coisa que eu não tô sabendo lidar com esse cabelo É porque, tipo assim Se meu cabelo tá com frizz, eu pego um pouquinho de água Passo Se tem alguma mecha desbagunçada, assim Pego um pouquinho de água e passo Nesse cabelo aqui não dá pra fazer isso, né? Então acaba que Eu não sei muito bem como lidar E é isso, gente Esse aqui é o penteado Fica muito diferente Porque o meu cabelo cacheado tem mais volume E aí ele meio que faz as camadas aqui, né? Do penteado E eu acho que dá uma impressão muito diferente Por exemplo, esse cabelo... No meu cabelo cacheado, esse penteado Eu sinto que eu fico mais descolada, assim Nesse daqui eu tô sentindo que eu tô meio... Arrumadinha demais Deixa eu tentar fazer de novo Meio que o recado que o cabelo, o penteado passa é outro Mas, ó E assim ficou o resultado do primeiro penteado O segundo penteado que eu resolvi fazer É aquele rabo lateral Que eu mostrei no outro vídeo pra vocês Eu lembro que eu deixei um cachinho solto aqui Pegar dessa parte mais curta aqui E... Amarrei aqui Só que no meu cabelo cacheado Eu só dei uma volta no elástico Nesse aqui eu não posso dar só uma volta Assim, não deu o mesmo efeito Que o cabelo cacheado Porém... Eu acho que ficou legalzinho E esse foi o resultado E o próximo penteado que a gente vai fazer É esse aí Então, gente Esse aqui é um penteado meio preso Com bandana Eu fiz no último vídeo E simplesmente ia pegar aqui A parte de cima, né? Da cabeça Prender no elástico E aí eu vou pegar a bandana Fazer aquele truquezinho, né? Que eu mostrei pra vocês E esse é o resultado Eu confesso que desse aqui eu gostei mais Ficou mais parecido Só que... Falta o volume Pra mim Falta ali um pouquinho de volume Falta os casos Os movimentos Mas eu gostei O que diferencia mais É porque a bandana Fica meio que escorregando Se eu realmente fosse sair Com esse penteado Eu acho que eu prenderia ele Com a bandana com grampos Mas de resto Ficou bem parecido E o próximo penteado É esse aqui Então, gente Esse daí Normalmente, né? Nesses penteados Eu tô deixando Um cachinho Uma mexinha Só que Eu não acho que faz muito sentido Nesse cabelo aqui Porque Minha franja tá grande Então eu vou fazer Com o cabelo todo preso mesmo E aí A gente começa Fazendo o rabo de cavalo Aqui na lateral E depois vai Abrir Esse rabo de cavalo aqui, ó E passar o cabelo por dentro Então, o que eu acho Aqui dentro Parece que tem um buraco Aqui, ó Não sei se vocês conseguem ver O cabelo cacheado Esse buraco aqui Não aparece Mas Esse foi o resultado E este é o próximo penteado Então, gente Pra esse próximo penteado A gente parte Cinco pelo meio E essa parte aqui De trás Fica solta Normalmente eu jogo Ela de lado Então A franja Fica no meio Porém O resto do cabelo Fica de lado Então Eu acho que esse aqui É o meu preferido Até agora Eu gostei bastante E esse aí É o resultado O próximo É este aqui Então vamos lá Fazer esse coque Aí Lateral Na segunda volta Eu não vou passar tudo Ainda assim Não ficou bom Eu acho que era assim Que eu fiz o cacheado Vou tentar Prender aqui Com grãos Então, gente Esse aqui Eu não acho que Deu muito certo Não Ele tá bem estranho Assim Né? Tá bem Mal feito E atrás Tá mostrando O elástico Então acho que Esse penteado aqui Eu teria que treinar mais Pra fazer no cabelo liso É, não tá bom não E esse foi o resultado O próximo penteado Veio lá Do Instagram Ele foi postado Lá no Instagram Se você não me acompanha ainda É Arroba Tuani E este é o próximo penteado Estás O próximo penteado E este penteado E Estifa Ó É Estifa ? Eu não sei se eu consegui executar muito bem Porque o cabelo cachado, ele tem textura, né? Esse cabelo liso aqui, ele escorrega mais Eu não sei se eu consegui fazer muito bem aqui Mas eu tentei E eu acho que lá no Instagram Eu termino pegando as mochinhas E fazendo um rabinho Hum, acho que agora ficou melhor, hein? E esse foi o resultado Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado de ver os penteados aí na versão lisa Qual é o seu penteado preferido e em qual versão? Lisa ou cachada? Me conta aqui nos comentários Avalia esse vídeo Se você gostou, se inscreve no canal pra receber os próximos vídeos Um grande beijo e até a próxima! Um grande beijo e até a próxima!